Por que que se escolhe uma fundação Getúlio Vargas que jamais deveria ter sido blindada e jamais deveria ter embarcado numa situação como essa? Porque ela construiu algo que dava àquilo uma aura de confiança e de credibilidade. E passaram, pelo que diz a apuração e a investigação, a se utilizar disso para blindar determinadas operações ilegais, com corrupção, com desvio de dinheiro. É isso que a operação está dizendo. Então, quantas e quantas vezes eu me lembro disso, a gente estava ali apurando alguma coisa, a gente estava ali cobrando alguma coisa do governo do Estado, vou lembrar aqui do Cabral, mas tantos outros, e vinha aquela nota clássica da assessoria de imprensa para dizer, não, papapá, inclusive a fundação Getúlio Vargas elaborou um estudo e chancelou que isso era a melhor licitação, melhor preço, melhor não sei das quantas, papapá, eu não estou dizendo que isso fazia com que a gente desistisse de uma apuração, acreditasse piamente e simplesmente abandonasse o fato em si, mas que certamente aquilo fazia a gente, opa, peraí, tem alguém aqui que tem respeito, credibilidade para dizer que esse processo está legal, esse processo está correto. E a gente considerava isso. É claro que você vai considerar. Pense na tua vida se você não vai considerar. ser casado há 20 anos, nunca aconteceu absolutamente nada, está tudo certo, lindo, maravilhoso, um dia tem uma situação ali que você fica meio com o pé atrás.